Ali, você que está por dentro de tudo que acontece no churro aqui na cidade, o chorinho do nosso quintal se apresenta todos os sábados a partir das 15 horas no Espaço Cultural Alberto da Fui Emelo, lá no Burgin, ali por trás da Chespa. É um espaço muito bom. Então, eu vou sugerir carinhoso para ser tocado. É sem ensaio, hein? É sem. É sem ensaio, hein? 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 É sem ensaio. São 19 horas e 42 minutos no Recife. Programa esse tal Chorinho, a voz do Choro Pernambucano na rádio Folha FM. 96.7 MHz, vai ao ar todos os sábados às 19 horas. E hoje traz para vocês a presença e a música do grupo de Chorinho do nosso quintal. E você pode participar através do telefone da Folha FM, 3224-5153. No final do programa, sortiaremos entre os ouvintes e ligarem o livro Senhores Cores, uma coletânea de contos de minha autoria. O programa, esse tal Chorinho, a voz do Choro Pernambucano, tem o apoio cultural do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, o Fundo Cultura da Fundarp e da Secretaria de Educação do Governo do Estado de Pernambuco. E vai ao ar todos os sábados às 19 horas na sua rádio Folha FM. Queremos mandar um abraço para a Nisse Lima. Atualmente, a Nisse é professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, e foi nossa colega de rádio na sua formação. E é responsável pelo blog Ritimado, onde podemos encontrar muita coisa boa sobre a cultura popular do nosso Estado. Esse blog vale a pena acessar. Ritimado. E a gente tem ligação, Dantas. José Valdomiro de Câmara Gili também está ouvindo o nosso programa. Um abraço para José Valdomiro. Nós agradecemos a participação. E eu queria mandar um abraço também para o Conselho Jedi, que se reuniu hoje lá no Cordeiro, na casa do Tiaguinho, que estavam lá juntos, Isis, Isabel, Bruno e Maiara. Então, um abraço para o Conselho Jedi e até o próximo encontro. E continuando a nossa conversa aqui com o Chorinho do Nosso Quintal, a gente já soube aqui que todo mundo é muito educado, não é isso? É música educada. É um Chorinho, carteira? De xoxo. É um Chorinho de xoxo, né? Que o grupo Chorinho do Nosso Quintal vai tocar agora. É um Chorinho de xoxo, né? É um Chorinho de xoxo, né? É um Chorinho de xoxo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa foi a música Educado, do Otaviano do Monte, Xoxo, violonista e bandolinista, integrante do Chorinho do nosso quintal, que está aqui. Essa música foi tratada por ele mesmo, o seu violão. Linda música, parabéns, Xoxo, uma maravilha. Suas composições. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.